Oi gente, Café Araribóia na área. Voltamos com nossas séries. Não sei vocês, mas eu já estava com saudade. E hoje damos início a uma nova série, dessa vez sobre Napoleão Bonaparte. Mas antes, aquele recadinho de sempre. Curta e compartilhe nossos vídeos e ative o sininho para receber notificação de novos programas. É de graça e ajuda muito nosso canal a crescer. E agora vamos ao que interessa. Napoleão Bonaparte, o soldado que chegou a general em apenas seis meses e que redesenhou o mapa da Europa no início do século XIX. Mas quem era esse homem? E por que uma aparição tão meteórica? Ele nasceu na ilha de Córcega no dia 15 de agosto de 1769. Essa região já era disputada pela França nessa época. Aos dez anos, ele já estudava na Academia Militar de Brienne Le Chateau. Em 1784, foi para Paris estudar na Escola Real Militar. E aos 16 anos, acreditem se quiser, já era subtenente da artilharia. Então ele não se destacou do nada, né? O cara já tinha aí uma formação. Quando a Revolução Francesa começou, em 1789, Napoleão não foi muito favorável a ela, não. Ele tinha um certo medo porque tinha a ascendência nova. Mas logo mudou de ideia quando começou a haver muitos militares aderindo à Revolução. E logo simpatizou com um grupo político conhecido como Jacobino. Cabe aqui uma explicação. Durante a Revolução Francesa, surgiram três partidos políticos. Os jacobinos eram os representantes da média e baixa burguesia. E a favor de medidas que iriam melhorar muito a vida da população mais pobre. Por um bom tempo, Napoleão até que passou a desperceber. Até que durante as muitas tentativas de invasão da França, pelas potências estrangeiras contrárias à Revolução, Napoleão começou a se destacar ao estrategicamente vencer batalhas e impedir essas invasões. Isso chamou muita atenção da outra força política da Revolução, os girondinos. Eles representavam a alta burguesia e eram receosos de tanta participação popular na política francesa. Eu não falei aqui da planície, né? Planície ou Pântano, que era o terceiro grupo. Mas eles dançavam conforme a música. A hora apoiavam um, a hora apoiavam o outro. Eles também, os girondinos, estavam super insatisfeitos com os jacobinos no poder. E aí o que eles fizeram? Deram um golpe, mandando o principal líder jacobino, Robespierre, para a guilhotina. E aí começava a última fase da Revolução, que a gente chama de Diretório. E Napoleão aparecia então como o cara ideal para tirar a França da crise, encerrar uma Revolução que já durava 10 anos. Napoleão vai dar um golpe, golpe conhecido como 18 Brumário, e vai chegar ao poder. Ficou curioso para saber mais, né? Fica com a gente, porque amanhã tem mais um episódio dessa série. Ficou curioso para saber mais, né?